Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, babies, bom dia, meus amores, bom dia, aquele bom dia abençoado por Deus E como sempre estou por cá, nessa máquina, amores, eu vou mostrar esse carro todinho pra vocês E tem novidade, tem novidade Olha só esse banheiro como tá limpo, cara Eu entrei nesse banheiro e fiquei boba, olha como tá areadinho, tá limpinho, limpinho A menina limpou, do pé à cabeça, gente, o banheiro tá maravilhoso Água, na nossa, opa, fecha aqui Na nossa geladeirinha e água, suficiente pra descer aí a serra Tô na mesma linha, gente, São Caetano do Sul versus Aparecida Mentira! Mentira! São Caetano do Sul versus PGD Meu Deus, ó, a Grace não tem jeito, não Vou mostrar pra vocês essas poltronas, gente, eu acho elas bonitas Porém, na minha concepção tinha que ter ficado um pouquinho mais larga, mas tudo bem Vamos lá de buscar, fazer essa descida maravilhosa hoje pra Santos, São Vicente E praia grande, isso mesmo Exatamente 4h31, virei a câmera bem na hora que ela apareceu Ela é responsável pelo banheiro tá Daquele jeito, gente, ela que limpou o banheiro de caba-rabo E ela veio me dizer, essa daqui é a Michelle, tá? Faz parte aí da equipe da limpeza do grupo JCA E eu vou mostrar as novidades pra vocês, começando por aqui Olha isso, meus amores Exatamente 4h31, 16, você tá caindo aí 16 graus E a novidade é isso aqui, meus amores Ó, os carros agora da aviação Cometa Contém câmeras Pra sua segurança Saber o que você tá falando aí, ó Gente, nada mais é do que a segurança do passageiro e também do motorista Olha só aqui, ó Outra câmera aqui em cima Outra câmera aqui, ó Gente, eu estou no Big Brother Brasil Olha só que top Outra câmera, porra Ah, eu vou mostrar Esse aparelhinho aqui, gente Eu fui buscar informação do que seja, tá? Pra eu poder falar pra vocês com exatidão do que seja Pra não passar nenhuma informação errada, tá bom? Então tá aqui, ó A máquina de hoje Esse buscarzinho lindo Bom, eu não sei, gente Se por um acaso Vai me comprometer Sobre as filmagens Eu vou ter que falar com o gestor Sobre as filmagens, né? Porque eu não sei se vai me trazer problema De tá filmando Gente, tem outra câmera aqui, ó Outra câmera, tá vendo? Pra ver o degrau Então o carro agora realmente Está um Big Brother Brasil E olha aqui, ó Outra câmera aqui, ó Então tchau, meu amor Bom trabalho Tudo que você fizer agora Está sendo filmado Motorista Perdeu a graça? Meus amores Tudo, tudo que a gente fizer agora Está sendo filmado, tá bom? Então Vou estar mostrando pra vocês Mais uma vez Que os carros da aviação Cometa Agora contém câmera, tá? Contém câmera Então temos que tomar muito, muito, muito cuidado Com o que fazemos Tá bom, meus amores? Bom, bebês Desde já agradeço Mas por enquanto é isso Eu vou terminar de preparar o carro Claro, com certeza E vou Estar fazendo a minha saída, tá? Qualquer coisa, meus amores Pode ter certeza aqui Estou mostrando pra vocês Beijo, beijo Meus amores Meus amores Voltei Estou por cá já Na rodoviária de São Caetano do Sul E Novamente estou aqui Dando uma olhada, né? Nesse Nessa nova ferramenta de trabalho Gente Deixar vocês cientes Que pra mim Não tem problema nenhum Câmera no carro Eu até me sinto mais segura Porque Muita coisa é utilizada A meu favor Então eu gosto Gente Como eu mostrei no vídeo, né? As câmeras do veículo Agora Tem no salão também Pra verificar passageiro E aqui tá A nossa ferramenta aí De trabalho Mais uma implementação Do grupo JCA Eu tava fuçando um pouquinho, né gente? Apertei aqui em configurações Quando eu apertei em configurações Vamos ver se vai agora Porque o carro tá desligado Ah, mostra Não faz isso comigo não Peraí 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 Ó, vamos voltar Deve ser porque eu lavei a mão Aí tá molhado Ó, configurações aqui Eu achei interessante, gente Ó aqui, ó É Tem a data Né? Horário Uma Uma Sequência de números aqui em cima Informação local Informar a locação Do veículo Login do colaborador Do cobrador É, na verdade Não A gente não utiliza mais essa parte Né? Seria essa daqui, ó Motorista, tá vendo? Aqui entraria Os meus dados O volume do terminal de dados Tá vendo? Então, gente Eu achei muito interessante A... Eu tava fuçando já Que é a Grace Kelly, né? Ah, não tem jeito Porque se a gente não fuçar A gente não aprende Aqui, ó O GPS Provavelmente Eles estão implantando As rotas, né? Vai ficar muito bom Porque a gente vai seguir A rota que vai tá aqui Não vai fazer a rota que quer Isso é muito bom Porque quando a gente Vem orientar um motorista A gente tem muito problema Porque alguns motoristas Não seguem a rota Que é pra seguir Então, acaba confundindo A cabeça do colega de serviço, né? Então, tá aqui, ó Rotas Ainda não tem nada Mas provavelmente A gente que vai tá colocando, né? Eles vão tá passando treinamento Pra tá mexendo no veículo Aqui, ó Viagem fechada Provavelmente Aqui é quando vai terminar a viagem Gente, é provavelmente Eu não tô afirmando, tá? É... Pra você estar ciente Que eu não tô afirmando E eu gostei muito disso daqui, ó Porque, ó Central de atendimento Emergência e garagem Então, eu achei interessante Né? Essa... Essa modalidade, ó Chamando Tá vendo? Se você ligar Se você clicar Ele vai chamar Então... Não vou fazer isso, né? Então, assim, gente Eu achei bem interessante Mesmo a ferramenta, né? A nova ferramenta de trabalho É... Quero aprender mais Muito mais sobre ela Quero... Quero poder vir fazer um vídeo É... Pra vocês Com exatidão Do que eu tô falando E... Peraí Tchim Tá vendo? Olha só Gripada Só que não Então, meus amores Eu quero trazer pra vocês Novos conteúdos Sobre essa... Essa nova ferramenta de trabalho Tá bom? Achei muito legal Muito legal Como eu falei pra vocês Eu não tenho problema nenhum Com... Equipamentos novos, né? No... No... No ônibus Porque, gente É uma coisa que... É a profissão que eu escolhi pra mim Então eu tenho que estar acostumada com isso, né? Tô de buscar Vou mostrar pra vocês lá fora A máquina que eu tô hoje Calma aí E essa é a máquina de Invis, né? Meu buscar Vou buscar Buscar da Grace Kelly É o 721-502 Pra quem gosta aí Da... Ó, o povo que fala que é Grace Fica deixando o pneu branco Que mentira, gente Que absurdo 721-502 Esse é o bebezinho de hoje É lindo, né? Eu também acho Caprichado no pretinho Nome lindo Ó, ó Olha essa roda Gente, olha que lindo Fazendo a apresentação completa aí pra vocês Meus amores Outra coisa que eu vou falar pra vocês Sobre essa porta, gente Ó, essa porta aqui Pra toda... Muita gente que não sabe Ela é tipo um ímã, ó Ó Menos... Assim, quando você vai soltar ela Ela já gruda, ó Então não precisa bater, gente Não precisa bater a porta Ela é como se fosse um ímã Olha só Tá vendo? Então não precisa bater Alquim gel Pra gente estar se cuidando Nossa câmera aqui Ficou legal A outra câmera aqui E a outra câmera aqui, gente Grace Kelly por cá Não há problema nenhum ter câmera Porque eu gosto, né? Olha aí, ó Eu amo câmera, então Pra mim Pra mim Na minha concepção Me trouxe uma ferramenta Me trouxe uma segurança a mais Isso mesmo Me trouxe uma segurança a mais Então, meus amores Tô super tranquila Referente a isso, tá? Desde já agradeço a todos vocês Que Papai do Céu Abençoe A cada um Como eu já falei Vou fazer a linha aí São Bernardo Santo André e São Caet... São Caetano Santo André e São Bernardo E vou estar Descendo pra Baixada Lá eu vou fazer Santo e São Vicente Praia Grande Terminando na Praia Grande E também Iniciando lá 10h45 eu inicio lá E eu vou fazer Praia Grande São Vicente e Santos Subindo pra São Bernardo Santo André e São Caetano Tá bom? Amores, vou mostrar pra vocês Rapidinho pra gente terminar Minha forma de condução Ó, minha média 3,22 até aqui Né? É... Isso aqui que eu acho Bem legal, ó A minha distância É... Troca de... De marcha Apesar que esse carro aqui, gente A troca de marcha dele Já fica no verdinho É automático Mais o uso do... Do freio auxiliar Ó, 94% Tá vendo, ó? Pontuação de condução Olha só Dicas de condução Tô com 95% Então... Acho bem legal Eu ficar acompanhando Isso aqui, ó Eu acompanho bastante Aqui, gente Esse ave aí É o consumo de combustível Tá? A nossa média É feita em cima Do consumo de combustível Então, por esse motivo Aí, implementando no sistema Que... Na verdade Quando eu entrei aqui Já tinha, né? Meus amores Já tinha esse sistema De câmera É... Pra mim não teve problema E agora não tem também Problema em trabalhar com câmera No carro, não Traz até Um conforto maior Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Papai do Céu Nos permitir Tá bom? Beijo Bebês Beijo